Lucas e Gabriel E o coração é culpado disso Anda perdido e quase já nem bate mais Enquanto a saudade corta e fere sem pena O coitadinho que era morena Que ficou longe mora no estado de Goiás Eu tô vendendo a boiada quase de graça Fazenda de porteira fechada Eu tô largando tudo pra trás Eu tô decidido mesmo a ir embora Pra ver se meu coração melhora E longe dela eu não fico mais Se for passar em Goiânia Leva um recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiânia Me faça esse favor Diz que eu vou vir a Goiano Pra ficar com meu amor Eu tô vendendo a boiada quase de graça Fazenda de porteira fechada Eu tô largando tudo pra trás Eu tô decidido mesmo a ir embora Pra ver se meu coração melhora E longe dela eu não fico mais Se for passar em Goiânia Leva um recado meu Leva um recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiânia Se for passar em Goiânia Me faça esse favor Diz que eu vou vir a Goiano Pra ficar com meu amor Se for passar em Goiânia Leva um recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiânia Me faça esse favor Diz que eu vou vir a Goiano Pra ficar com meu amor Oh, Goiás! Lucas e Gabriel! Oh, minha gente! Ha, ha, ha! Olá, meu amor! O que é isso?